Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Giro do Mercado nessa véspera de Copom. O mercado hoje até ensaiou uma recuperação, fechou no positivo, mas muito tímida. O fato é que o mercado está em cautela. Amanhã é feriado nos Estados Unidos, podemos esperar também um dia mais morno, até porque teremos cupom na parte da tarde, no final do pregão. Então, por hora, lá fora mais uma máxima histórica, S&P fechando com 0,25, o Nasdaq leve alta, mas também marcando máximas históricas. E por aqui, Ibovespa subiu 0,4, não o suficiente para engatar um movimento de recuperação mais consistente. Nem o Ibovespa e nem os demais índices, nós vamos falar disso agora. Começando com a Bolsa Americana, o que a gente viu hoje no S&P, mais um dia de alto, mais uma máxima histórica. Na Nasdaq também. Deixo um quendo aqui de indefinição, mas amanhã é feriado lá, então nós vamos ficar ali só na quinta-feira. Ibovespa ensaiou um movimento de recuperação, mas precisa ainda passar os 120.700 pontos. Não passou, vamos ver se amanhã evolui, mas por enquanto ainda está uma recuperação muito tímida e aquém do que precisa. Small caps, não tivemos leve recuperação, mas testou suporte do que ensaiou um movimento de alta, vai ficar para amanhã. Índice industrial, teve até um movimento de recuperação, mas ainda muito cedo para dizer que é uma recuperação importante. O mesmo a gente pode falar para o índice de materiais. mais, índice de energia ainda parado, índice de consumo teve, marcou nova mínima, recuperou um pouquinho, mas não muda, não ensai ainda o movimento de recuperação, apesar da alta. Índice imobiliário devolveu praticamente todos os ganhos e, para fechar, queda no índice financeiro, ou seja, mercado em cautela. Vamos ter que esperar aí mais desdobramentos, quem sabe amanhã ou somente na quinta.